E agora, pessoal, o governador João Azevedo anunciou hoje, durante visita à Campina Grande, novos voos para a nossa cidade e para Cajazeiras, no sertão. Vamos conferir. As novidades foram anunciadas durante uma entrevista coletiva no Escritório de Representação Institucional do Governo, na Estação Velha, em Campina. Os voos para Campina Grande serão conectados diretamente a estados do Nordeste e ao Sudeste, pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Se você soma pousos e decolagens, serão 73 operações por semana acontecendo aqui nesse aeroporto, verdadeiramente incluindo Campina Grande, transformando Campina Grande no mini-rub da Companhia Azul, em que com destinos para Belo Horizonte, aeroporto de Confins, para o Rio de Janeiro, aeroporto de Santos Dumont, para Recife, para Salvador, para Fortaleza, para Natal, as conexões farão com que, logicamente, esses voos sejam utilizados não só pela população de Campina Grande, mas por toda a área polarizada por Campina Grande. Isso é fundamental para uma região. Já o início das operações da empresa aérea Azul no município de Cajazeiras está previsto para junho. Serão três voos semanais para Recife, capital pernambucana. Isso permite a conexão com toda a malha nacional e internacional da empresa. Ainda conseguimos incluir e também realizar uma grande expectativa que havia durante muitos anos na Paraíba, que era conectar mais uma cidade, mais um destino aqui na Paraíba, que foi o município de Cajazeiras. Então nós vamos ter também três voos semanais ligando Cajazeiras até Recife. E isso faz com que a gente agora tenha João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras interligada a essa malha aeroviária do Brasil. A secretária de Turismo e Desenvolvimento da Paraíba explica o resultado dos esforços para aumentar a malha aérea no Estado. Houve um incentivo através do ICMS e com isso trazendo para uma região, e a Azul entendeu a localização estratégica de Campina Grande como um mini-hub na Paraíba, postar para desenvolver as regiões, os territórios do Brejo, do Cariri, do Sertão, do Vale do Paraíba, essa região das proximidades de outras localidades de Estado. E a gente vai, com o centro de convenções também, o governo está investindo 120 milhões, impulsionar o turismo de lazer, de negócio, de eventos, e agora lançando, a partir de junho, com os eventos juninos, o maior São João do Mundo e Campina Grande, mas também bananeiras, patos, monteiro, esses eventos que acontecem em toda a Paraíba e propiciar para que venha o turismo nacional.